E o Théo, onde é que tá? Não vem hoje não, tá de folga. Ah, que pena. Ai, que sorte. Desculpa, meu amor. Saiu assim sem pensar. Olha, pra mim você vê um uísque e bastante gelo. E você? Eu quero uma tacinha de champanhe. E depois pro jantar um vinho. Que você vai escolher. Com licença. O seu problema é que você fala essas coisas assim, sem pensar. Já passou. Você sabe que eu não gosto do Théo. Eu nunca gostei. Não gostar é uma coisa. Eu também não gosto de muita gente, mas daí é fazer campanha contra, ter ódio. Isso é muito diferente, Heloísa. Para com isso. Eu falo, suas irmãs falam. Pronto, eu não falo mais. Agora não vamos brigar mais, tá? Eu... Eu fui no mar, sabia? Queimada? Aquele grupo. Mulheres que amam demais, anônimas. Eu... Eu não ia te contar, mas... Sei lá, também o que é que tem, né? Eu fui com a Leila, sabe quem é a Leila? A telefonista, namorada do Rafael? Isso. Obrigada. Nós fomos a uma dessas reuniões, mas... Não sei, eu acho que não tem nada a ver comigo. Aquelas mulheres falando, contando coisas íntimas. Teve uma que até chorou. Foi emocionante o depoimento dela. Mas é... Eu não sei. É uma espécie de... Terapia de grupo, né? É uma terapia de grupo. Você não acha que é bom pra você, não, Heloísa? Você acha que precisa de terapia? Eu acho que sim. Bom, eu... Eu devia voltar a fazer análise, né? Que eu abandonei. Bom, análise ou essa terapia de grupo que você tem que fazer é procurar resolver esse problema. Esse é o ciúme doentio, essa obsessão. Sabe, sempre desconfiada, sempre de mal com a vida. Mas peraí. É isso que você pensa de mim? Não, porque você tá dizendo com todas as letras. Que eu sou uma neurótica, que eu sou uma doente. Pior, uma psicótica. Fala abaixo. Eu não sabia que você pensava assim. Não, francamente, eu de mal com a vida? Vem cá, como não sabia? Nós já falamos sobre isso mais de mil vezes. Esses seus ataques de ciúmes, esses seus rancores, tudo é o quê? É estar de bem com a vida? As suas irmãs mesmo, elas concordam. Não, minhas irmãs não. São umas chatas também. Que só sabem me criticar, mas não me ajudam em nada. Uma porque fica proclamando pra todo mundo que é feliz. Que tem um marido que é um garanhão. Que faze amor todas as noites e que acorda feliz e sorridente. A outra porque se separou desse músico e até agora não decidiu o que fazer da vida. Tá na cara que vai botar pro marido, né? Vai sofrer mais um, dois, três anos e depois vai se separar. Só que o tempo vai passando. E o tempo é implacável, principalmente pras mulheres. Vai ter que morrer ao lado do Theo mesmo, né? Porque não vai conseguir mais ninguém. E são essas duas, uma porque se acha feliz demais e outra porque se acha feliz de menos, que vão me dar conselhos. Que vão me criticar, que vão me dizer o que é bom, o que é mal pra mim, pra minha vida, pro meu casamento. Ah, tenha dó, Sérgio! Sabe o que que você quer? Você quer que eu feche os olhos pros seus defeitos. Que eu não tenha ciúmes, que eu fique calada, que eu seja passiva. Pra você ficar livre, solto e fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Você foi pra onde, não foi? Foi pra Europa. Tinha alguém lá pra te vigiar? Pra te controlar? Eu não te atormentei, atormentei. Telefonava, claro. Como toda mulher que ama, que tem saudades do seu marido. Só. E quando você voltou, eu te enchi de perguntas? Eu fiquei perguntando o que que você fez, o que que você deixou de fazer? Não. Eu engoli tudo que você me falou como se fosse verdadeiro. Mas é claro que você deve ter pintado e bordado por lá, não é? Porque um homem quando viaja sozinho, e quando ele chega numa cidade, ele não quer saber onde fica o museu, onde fica a biblioteca. Ele quer saber onde é que é a zona, onde é que é o bar. Enfim, onde é que ele pode pegar uma mulher pra levar pro hotel dele. Chega! Chega! E você ainda acha que não precisa de um tratamento? Você precisa se internar! Sérgio! Sérgio, onde você está? Sérgio, onde é que você está? Sérgio! Sérgio, pare esse carro, que eu tenho que falar com você! Sérgio! Pare esse carro! Sérgio! Sérgio, pare esse carro! Péssimo, péssimo mesmo, só é matemática. Agora o resto das matérias eu sou apenas ruim. Meu único problema é física. Nossa, odeio. Você é nova aqui na escola, Marca? Uhum, entrei lá esse ano. Antes eu morava fora do Rio. Qual é o seu nome? Luiza. Prazer, eu sou Carlos. Ih, olha lá a professora Raquel, cara. Tchau. 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 Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Foi só o susto. O que é o professor? O que é isso? Oi, Carlinhos. Tá tudo bem. Poxa, você chegou numa hora ótima. Super obrigada. Como assim, tá tudo bem? Eu soltei do anjo, professor. Tem nada bem não. A senhora sofreu um acidente. Vou te levar pra casa no colo. Vou fazer um curativo. Vou te botar na caminheta, tudo bem. Não, não precisa disso não, Carlinhos. Dona, sua bicicleta já era. Você vai ter que comprar outra. Bom, antes ela do que eu, né? Você quer alguma ajuda? Não, tá tudo bem. Eu tô com o meu aluno aqui. Carlinhos, você me leva pra casa? Eu moro aqui perto. Claro, professor. Pode me assumir que eu gosto muito de você também. Não tem problema mesmo. Você vai chegar atrasado na aula. Não, professor. Se for preciso, eu pego minhas tochas em casa e mudo pra sua hoje mesmo. Tá tranquilo. Você foi meu anjo da guarda hoje, hein? Bom, vambora. Eu vou pegar meu carro. Vamos juntos pra aula. Obrigada. Desculpa. Sérgio, você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua mulher. De direito, de lei. Você não quis casar comigo na igreja, mas nós assinamos todos os papéis à frente do juiz, às testemunhas. Isso é o de menos. O divórcio tá aí mesmo pra resolver nosso problema. Divórcio? Você não teria coragem? Luísa, não vamos discutir. A solução é essa. Eu vou pegar essa mala, vou pra um hotel, porque se eu continuar aqui vai acontecer uma tragédia. Ontem você quis me matar. E hoje eu continuo querendo. É melhor você deixar eu levar essa mala. Sérgio, por favor, para, para. Me olha, me escuta. Eu juro, eu vou fazer um tratamento. Eu juro pelo que você quiser. Ótimo. Feliz do seu próximo marido, porque eu vou cair fora. Sérgio, olha que agora você vai me escutar. Se você se separar de mim, eu incendeio esse apartamento. Eu queimo todas as suas roupas, todos os seus livros, todos os seus desenhos, todos os seus projetos. Ah, deixa de ser trágico, Luísa. Agora você é duvida de mim, é? Que você não sabe do que eu sou capaz. Só é da minha frente. Sérgio! 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 Estou me vendo, Sérgio. Na frente dos vizinhos, do porteiro, das minhas irmãs, da minha família. O que vão dizer, hein? O que que todo mundo vai pensar? Fala! Está todo mundo com pena de mim, achando que eu sou doente, que eu sou maluca, que eu sou uma neurótica, psicótica, que eu tenho que ser internada, amarrada numa camisa de força. Olha, se até as tuas irmãs te acham doente, como é que eu não vou achar? Se até elas que não moram com você, não dormem com você, não te aguentam dia e noite, se até elas acham isso, você imagina eu. Eu! Olha aqui, Sérgio! Eu não vou deixar barato! Se você pensa que isso vai ficar por isso mesmo, não vai! Porque eu vou te perseguir! Eu vou te difamar! Eu vou arruinar a tua vida e a tua carreira! No seu escritório! Eu vou até lá e vou colocar no seu saco quem você é, viu? O monstro que você é! Você vai se arrepender, Sérgio, porque isso que você está fazendo não se faz! Nem como amante! Muito menos como uma esposa, viu? Uma esposa de verdade, que casou virgem com você! Toca pro hotel, acompanhado! Escuta, você não pode me largar aqui no meio da rua? Você me achou na rua, por acaso? Não! Você foi me buscar na casa da minha mãe e do meu pai! Vai, 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 vai! O que é, hein? O que vocês estão olhando? ou não vai ficar com a minha mãe, Ou como are que você só estou fazendo! Eu tenho para lá e depois vou para cancellarlo! Eu tenho uma máquina, como não estou preso por ela está lá na cela. Eu disse que lhe faz de nada é só e... Ele disse que ela ganhou aqui na casa! Quando eu fiz, my고요, ele aqui paraus! A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que eu já dei em cima de montão E nunca rolou nada Talvez ela estivesse esperando pela pessoa certa Posso imaginar como você está se sentindo Eu na verdade não estou pior Porque eu acredito na Luciana Eu não acho que ela agiu de má fé Eu por um momento cheguei até a duvidar Mas... Mas eu acho que agora ela realmente está envolvida Talvez esteja até apaixonada O César tem esse poder De encantar, de seduzir E depois ele descarta É como... Não sei, é uma coisa que eu não sei explicar É como se o mais importante para ele Fosse apenas conquistar Eu tenho a sensação de que todas as mulheres Que se envolvem com ele Acabam pagando um preço O preço de alguma desilusão que ele teve Que ele viveu E que ele sofreu muito É como se fosse Uma vingança dele E isso vai acontecer com a Luciana também Ah, meu irmão, estou me segurando Que gracinha é essa, brother? Eu não sabia que era isso tudo, não É, mulherão, né? O que é isso? O pessoal daqui de casa era uma mulher Com uns 13, 14 anos E aí voltou assim, desse jeito aí que você está vendo Agora fala a verdade Vai me dizer que não rolou nada Não Ah, Cláudio Irmão, o que aconteceu contigo, brother? Tu não era assim não, cara Ah, sei lá, cara Eu também acho ela bonita Interessante, gostosa Mas, sei lá, tanta história junto Tanto passado Tantas lembranças que... Não sei, cara Eu vejo assim como uma coisa meio incestuosa, sabe? Agora, fala a verdade Um incesto desse valia a pena Fala sério Sinceramente Eu acho que você devia se impor mais um pouco Se a história de você ficar quietinha Com a cabeça abaixo Isso não funciona não, Edviges Se as pessoas falarem com você, você responde Se gritarem, você grita mais alto E se te baterem Edviges, minha santa Você dá duas bofetadas Ai, Marina Nós somos tão diferentes Eu sei Mas, olha Você devia mudar Por exemplo Tem que ficar de olho nessa menina aí Na gracinha? Na gratinha Na gratinha, exatamente Conheço bem esse tipo de mulher, Edviges Fica por aí arrastando charme Seduzindo todo mundo Ela que não vem com a gracinha dela Pra cima do meu marido Mas ela e o Claudio são tão amigos Amigos de infância Mas pior ainda Quase primo Conheço bem essa história, Edviges Gruda no Claudio Não perca ele de vista Essa menina só está esperando uma oportunidade Nada com ser jovem, não é? Por que você está falando isso, Afrânio? Olha aí o vigor O vício desses meninos Dessas meninas, você quer dizer? Não, não, não Fiquei Não estou falando dos jovens Pois eu não troco minha experiência de vida Por nenhum desses corpinhos viçosos Eu trocava Meu reino pela eterna juventude Credo Vocês falam como se estivessem decrépitos Eu acumulo experiências Estão me sentindo ótima Viu, Afrânio? Sendo assim, a coisa anda boa pro seu lado Não é, Afrânio? Não vai cair, Edviges Ah, meu, até uma delícia Tá fim, não Mas você trouxe biquíni, não trouxe? Trouxe, mas eu não quero canapso Tudo bem, mas se você não tivesse trazido biquíni Tem sempre biquíni em casa É, mas acho que você não vai gostar muito, não Não faz muito seu estilo São biquínis, assim, mais ousados Sim Se eu puder me lembrar Se eu puder me lembrar Eu vejo isso na minha mente Se eu puder me tornar o tempo Se eu puder me tornar Mas você ainda vai ser minha Você cria Eu morreu Teve se заключar Se eu puder me dar Se eu puder me dar Era bem tarde quando o telefone tocou Pra avisar que não vinha Chegava hoje cedo e ia direto pra clínica Pô, a viagem foi boa mesmo É, ele precisa sair de vez em quando Trabalha muito, né? Ai, tô com uma saudade dele Hoje vou passar na clínica antes de ir pra escola Sandra, avisa pro Nestor que eu tô saindo Tá, e já tá com o carro parado na porta Ah, tá bom. Termina o café com calma, minha filha? Não dá, vó. Senão não dá tempo de passar na clínica. Então eu chego atrasada na aula. Tchau. Tchau. Vai com Deus. Tchau, Sam. Tchau. Essa daí adora o pai de verdade. Você ficou com medo de chegar atrasada? Acabamos chegando cedo demais. Melhor assim. Você tem um exame daqui a meio. É, uma hora dá tempo de dar uma relaxada, tomar um bom café. Quero de ficar um pouco mais com você. César, aqui não, vai. Não consigo mais resistir. Consegue, sim. Cadê o doutor César tão sério, tão imponente, tão rígido? Cadê, cadê, cadê? Sumiu. Precisamos repetir mais vezes, fins de semana como esse que tivemos. Sempre que possível. Eu gosto desse seu jeito decidido, de querer ser dona da história. Adoro. Eu quero subir, conhecer teu apartamento. Vamos conversar mais um pouco. Namorar. Hoje não, né? Olha, você já sabe onde eu moro, já sabe onde eu trabalho. Uma outra hora, nos falamos. Agora. Agora. Me oferece um copo d'água. Ah. Ah. Vou lá buscar a sua. Por que tu tá prestes? Você não tá querendo fugir? Não. Eu tô achando que você não tá feliz em me ver. Eu demorei pra aparecer, eu fiz suspense. Eu te provoquei de mil maneras esperando que o nosso reencontro fosse uma festa. Pelo teu cara mais parece um funeral. O que você queria? Já falei. Festa. Alegria. Amor. Se você quiser fugir, põe a mão no pescoço. Sente a coleirinha. Raquel, eu vou te encontrar sempre onde você estiver. Agora me dá um beijo de saudade. Não, eu não tô com vontade. Eu não te fiz uma pergunta. Você se lembra da Ivone, não lembra? Lembro. Lembro. Ele vai pegar um copo d'água pra mim? Gelada? Tá esperando o quê? Precisava tratar a Ivone assim? Não, não. Sem pregão. Tem que obedecer. Gostei do apartamento. Quantos quartos? Dois. Obrigado. Pode ir. Eu não tô vendo foto nenhuma, nossa. Sentiram tantas. Onde elas estão? Eu ainda não tive tempo de arrumar. Marcos, eu tô cheio de coisas pra fazer. Mostra o apartamento. Não, eu tô tão curioso. Vem. Vem. Eu tô gostando. Naquele outro quarto a gente pode fazer um escritório. Você sempre gostou de ter um lugarzinho pra ler, escrever, ver televisão? Não, o outro quarto eu tô usando como quarto de vestir. Vestir? Meu amor, o que menos a gente precisa de um quarto de vestir. A gente vivia nu. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro com esse calor. A gente pode fazer um quarto de desvestir. Agora chega, né Marcos? Vá embora, por favor. Senta. Vá embora, por favor. Eu não quero ficar sozinha com você. Vá embora, por favor. Sai! Reagindo... Ficando brava, você só me excita mais. Você sabe disso. Vai embora, por favor. Ô... Eu vou pro meu hotel. Buscar minhas roupas. Não... Não? Marcos... As coisas não podem ser assim. Marcos, você me... Me pegou de surpresa. Eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo pra... Pra resolver. Pra pensar. Por favor. Eu volto à noite. Deixa o jantar com a minha conta. Quero fazer alguma coisinha pra nós dois. Como nos bons tempos... Que felizmente voltaram. Adorei nossa noite. Mas quero mais. Muito mais. Não. Não, não. Não. Hoje, não. Depois, quando você voltar de São Paulo... A gente conversa. Me dá mais esse tempo, Marcos. A gente não pode recomeçar. Nada. Nada assim. Desse jeito. Eu não quero. Esnobando. Você tá esnobando, meu amor? Não. Conheceu alguém? Deixou de me amar? Não há nada disso. Não é... É que o... Traição eu não perdoo. E quando eu não perdoo, você sabe o que acontece. Quero você, Raquel. Mas tem. Para com o Marcos. Não pode ser assim. Para com isso. Eu não sou uma máquina. Não se pode fazer amor assim. Não se pode fazer amor assim, sem carinho, com medo. Medo? Pavor! Você me perseguiu como se quisesse me matar. Na rua, no supermercado. Você queria me assustar mesmo. Você queria me deixar em pânico. Raquel. Se eu te amo, como é que eu podia te matar? Eu tava brincando, meu amor. Eu queria um jogo. Tentando deixar o nosso reencontro mais excitante. Eu não quero mais violência. Eu quero uma outra vida também. Gostar de você não me obriga a suportar tudo que a gente já viveu juntos. Então você não viveu comigo nenhum momento bom? Nós não fomos felizes nunca? Só violência e sofrimento nesses oito anos? Não é nada disso. Não é nada disso. Você tá querendo me confundir. Você tá querendo mudar. Essa vez vai ser diferente, meu amor. Não. Não! 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 Eu já disse não! Nem que você me mate! Vai embora. Vai embora. Eu quero ficar sozinha. Vai embora. Não pensa que nós vamos ficar assim. Eu sou minha conservadora pra assuntos familiares. Não acho legal o marido dormir fora de casa. Vê se se acostuma logo com a ideia de que eu voltei, Raquel. Voltei pra ficar. Pensei que você não fosse conseguir tirá-lo daqui. Hoje eu consegui. Só não sei por quanto tempo. Ainda acordada, filha? Tô sem sono, mãe. E eu tô morta de sede. Acho que o exigério é que eu vou ficar. Fiquei no sal hoje no jantar. Você não tá conseguindo dormir? Essa história do Claudio, mãe. Eu não consigo tomar uma decisão. Mas filha, não adianta você ficar se debatendo. Olha, vai deitar. Reza. Pede a Deus pra iluminar a sua cabeça. Pra você conseguir tomar a melhor decisão que for melhor pra você. É bom. Boa noite. Boa noite, mãe.